O Padre Moacir Anastácio, a Comunidade Renascidos em Pentecostes e a Paróquia São Pedro te convidam para participar do maior evento paroquial do mundo, a Semana de Pentecostes, em Brasília. Do dia 8 ao dia 12 de maio, a festa acontecerá na Paróquia São Pedro, Taguatinga Sul. E do dia 13 ao dia 15 de maio, no Tagua Parque, Taguatinga Norte, com a tradicional benção das velas de Pentecostes. Não perca essa graça! Vamos juntos clamar por um novo Pentecostes!